Tá chovendo, hein? Aqui tá chovendo! Vamos, galera! Hoje é dia de trail running, trail running! Vamos lá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Poupão, você tá aqui no Cascalho, canal onde a gente fala de gravel bike, de trail running, corrida de rua, corrida em trilha, demais esportes outdoor, entre outras coisas, mas seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, por favor, verifique sua inscrição. Isso ajuda a gente pra caramba, estamos com uma meta bem ousada de chegar a 10 mil inscritos nesse ano, que vai começar agora, 2023. Então, muito legal ter você aqui. Se você curtiu esse vídeo também, já aproveita e deixa o like, que também ajuda a gente a entregar esse vídeo pra mais pessoas no canal. Eu tô aqui pertinho no Colégio Militar do Paraná, lugar que eu e o pessoal da equipe ASA marcou pra se encontrar antes de ir pra montanha. Hoje é dia de trail running, você tá vendo já no título do vídeo, é claro. Vamos lá fazer um treininho que não é um treino oficial da equipe, nem nada, é só um treino entre amigos mesmo. Vamos lá curtir montanha, aproveitar que tá amanhecendo cedo. Agora, né, alto verão, vamos aproveitar e fazer um pouquinho de força nas trilhas das montanhas paranaenses. Vamos lá, vamos deixar imagens pra vocês desse rolê todo. Bom dia, senhoras e senhores. Agora sou eu mandando áudio aqui, né, não Marco Aurélio Piazza. Quero desejar um ótimo treino pra vocês. Botem pra quebrar, hoje a temperatura tá super agradável. Sabe que pra montanha, qualquer clima que a gente for, é sensacional, né? Então, aproveitem ao máximo. Infelizmente, nós dois estaremos com uma pontinha de inveja muito boa, porque gostaríamos muito de estar aí com vocês, porém, estamos trabalhando, então não vai dar dessa vez. Mas pro próximo final de semana, se Deus quiser, estaremos com vocês pra poder curtir aí, beleza? E vai iniciar nossa temporada muito louca e muito ensana de montanha, hein? Então se prepare o lombo, né, mano? Cachoeira! Bora! Aqui a gente faz tudo aos contrários, porque a gente tá filmando a nossa saída do cume do Pico do Monte. Não a chegada, a gente faz tudo ao contrário aqui. Mas a gente já deixou imagens pra vocês, esse belíssimo domingo, mar de nuvens, marumbi, toda a cadeia, desde lá do começo até o Morro do Canal, tem nuvens, muitas nuvens, muito vento, tem uma nuvem escura em cima do cume do Pico do Monte do Morro do Anhangava. Então, andorinhas voando, aquele dia bonito de montanha. Galera, é isso aí, já fiz vários vídeos, vocês podem procurar no canal aqui, tem vários vídeos com o Pão de Ló, né? Uma trilha de super fácil acesso, inclusive faz o quê? Menos de dois meses que eu vim aqui com a Pathy. Então, ela tá no rolê dela descalada, e eu vim com a galera aqui, uma parte deles da Equipe Aza, não é um treino da equipe, como já adiantei, um grupo de amigos apenas. E a gente vai voltar agora. Tive um breve probleminha ali de torção no joelho, que também já tem vídeo no canal, e já tá merecendo atualizações sobre essa minha lesão, né? Do permanente, do rompimento do ligamento cruzado anterior, mas que ainda permite que eu pratique os esportes de montanha com segurança. Então, vou descer caminhando mesmo e curtindo a vida. Beleza? Flores, montanha, andorinha, pessoas queridas e legais, e vocês aí. Mais algumas imagens antes de finalizar esse rolê, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá chovendo, hein? Aqui tá chovendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.